Muito bom! Ah-ha... Aha... Hey! Nu-nu! Uh... Uh-oh, uh-uh. Uh-oh, uh-oh. 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 Uh-oh. Uh-oh, uh-oh. Uh-oh. Uh-oh, uh-oh. 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 Uh-oh, uh-oh. Uh-oh, uh-oh. Uh-oh, uh-oh. 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 Uh-oh, uh-oh. 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 Váu, υπάρχει αρκετός κόσμος. Είναι το σούπερ φορτηγό, είναι ένα φορτηγό κομπρεσέρ, τέλεια, το κομπρεσέρ σπάει το τσιμέντρο, νομίζω πως πρέπει να βιαστείς, αυτό το κομπρεσέρ δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα. Το φορτηγό, το κομπρεσέρ έχει υπερθερμανθεί. Ξεμένουμε από χρόνο, νομίζω πως χρειάζεσαι το ST3000 για να σε βοηθήσει. Τι θα γίνει σήμερα το ST3000? Είναι το ST3000, αναρωτιέμαι τι είναι. Ό,τι και να μπορεί να κάνει πρέπει να είναι γρήγορο. Είναι ένα Λέιζερ, ωραία! Ο Μπίλι είναι ελεύθερος! Έχουμε σχεδόν ξεμείνει από χρόνο. Πέλη η ιδέα! Πέλη η ιδέα! Eu acho que o super-forter e o ST3.000 conseguiu. Boa! O super-forter e o ST3.000 conseguiu! O super-forter e o ST3.000 conseguiu. Wow! É um par de lego! Téleza! O raio auto-cínio do lego! Mas onde é o super-forter? Descredita o par de lego você super-forter? Sim! Marabé! A é o super-forter? Marabé! Marabé! O super-forter? Ta lai me, tín eπόmei, polla! Giaa! Gias Hambe! Dîχneete ariketa apa-síamos aí. Tii kánete? Organoune-te-te-prop-promýthies nozocοmee-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u? Muito obrigada, meu irmão, você não vai ajudar, Carle. A anyxia é uma período de segredos para agotar, é? Oh, oh, Carle, o ST-3000 você tremo, isso significa que há algum problema e que alguém precisa de ajuda. Carleira, você vai para a casa de um momento. O Máximo pôde no vulcaniza terpio para as amixas efeitos, mas pôde-se em potilhares mais na gifurda. As alergias do ele teve um tremendo e fatornizou até a gifurda. Uma pequena equipe vai poderá-lo fazer dentro do fogo do fogo. Você pode ajudar Scarlett? Tchau, tchau. Vamos lá! Tchau! 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 Cante acrioli, o super-asteno fórum tem um equilíbrio peristante para alabar. Crapa, suma-semo, chegou o super-fortivo. O que é isso? 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 o que você pode dar um tipo para o seu bambus para o seu bambus poderá para o seu bambus para o seu bambus bom ideia, mora! devemos ajudar você para o seu bambus bravo super fortigo agora temos mais para a sua volta para a sua bambus uo o super fortigo é muito forte Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Você fala, hein? Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! 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 Ó, ó! Ó, ó, ó! Επιδιορθώθηκαν! Ha, ha! Μπράβο! Ναι, κι εγώ δεν περίμενα ένα δεινός αφροφτιαγμένο από άκυρο! Ha, ha! Τι υπέροχη ημέρα! Ας ξεκινήσει ο διαγωνισμός ακροβατικών! Ωραίες κινήσεις, Μάρλεϊ! Hey, hey! Hm, τι άλλα ακροβατικά μπορείς να κάνεις? Ναι! Δράσεις τη ράμπα! Πάμε, Μάρλεϊ! Πάμε, Μάρλεϊ! Το έχεις! Α, ha! Α, ha! Α, ha! Α, ha! Α, ha! Α, ha! Ναι! Ναι! Το έχει η Σούπερ Τρακτέρας! Α, ha! Είναι τόσο συναρπαστικό! Α, ha! Ωραία, εύκαιρα το competition. É muito bom! Super Tractéras! Wow! Que salto! Wow! É muito bom! Procecha, Super Tractéras! Muito pronto! TenION! Donge! Um, dois, três, dois, três! Um, dois, três, dois, três! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Uma! Mas não é muito bom! Um, dois, três, dois! o vrágor do rádio. Aquele período foi muito forte. Isso deve ser bom. O vrágor tem que se acolhasse. Mas as vrágoras se acolhassem. Mas as vrágoras se acolhassem. Mas as vrágoras se acolhassem. Fére o ST3000. Grígora! a ctina págui é sozinha oKNA oKNA a Ctina págui a super tracteras Tice oi a caraterai oi 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 Todos são gêmeos de presidência Tão acrobatica você é extremamente Cataplendente a trabalho de supertruck De novo acrobatica e tênis no parkour O Marley é muito bom. Mas agora, com a Amber, é pronta, ou agora ou até? Que maravilhoso! Frank, Brooke, você está indo para o agio Valentino? E que bonita balónia! Você tem o tônus, bebê? Você tem o tônus, bebê! Olhe, olhe, os vrachos clínem o caminho! Não poderá estar no parque se o caminho do caminho, se é assim. Eu acho que você precisa de um apoio, Franck. Supertruck, o Brook precisa de um apoio. Ah! Meus braços bloquearam o caminho para o parque! E o Brook não pode passar! Ei, o Frank vai te dar o caminho! Ok! Caramba! Ipérochie ideia! É um sex cafe é ideal para essa a job! Não se não, Brook. Você está no party em P&F! Supertruck! Supertruck! Vamos lá! Bravo! Bravo! Aha! Aha! Oh! Είστε ξανά μαζί! Αυτό είναι υπέροχο! Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να πάμε στο πάρτι! Ωχ! Όχι! Οι βράχοι κατευθύνονται στο πάρτι του Αγιού Βαλεντίνου! Supertruck! Πρέπει να κάνεις κάτι! Γρήγορα! Όχι! Πρόσεξε αυτό το βράχο! Και εκείνον! Και τον άλλον! Όχι! Είναι ανώφελος Supertruck! Και τα αυτοκίνητα κινδυνεύουν! Πρέπει να τα σώσεις! Ωχ! Ωχ! Γρήγορα Supertruck! Δεν έχουμε χρόνο για χάσημο! Muito bom! É o Supertruck! Não desculpe, o Supertruck está aqui para você sair! E agora, como você está em um barato? Supertruck, você precisa fazer algo mais rápido! Para tríquhar! É só você no party, Supertruck! E o Fran e o Brook estão aqui! Brook, o que acontece? Fiquei! Com a criação, você tem a balão que você fez para fazer isso para fazer isso no party! O Supertruck, o Supertruck, tem uma ideia! É! Supertruck! Supertruck! O Supertruck! Χαρούμενη ημέρα Αγίου Βαλετίνου, παιδιά! Γεια σας, μωρά! Τι κοιτάτε! Ω, βουάου! Τι όμορφο Χριστουγεννιάτικο δέντρο! Μπράβο, Κάρι! Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο σου είναι υπέροχο! Οι καλεσμένοι σου θα το λατρέψουν! Σωστά! Θα υπάρχουν δώρα! Ο Άγιος Βασίλης τα έδωσε στην Πέννη! Τα φέρνει τώρα! Είστε ενθουσιασμένα, μωρά! Γεια σου, Πέννη! Παίρνεις τα Χριστουγεννιάτικα δώρα στο εστιατόριο της Κάρι για το Παρτί! Οχ, όχι! Τι είχη είναι αυτή! Υπάρχει πρόβλημα! Πρόσεχε, Πέννη! Η καταπακτή σου ανοίγει! Οχ, όχι! Τα δώρα! Τι θα κάνουμε! Κάρλ, γρήγορα! Η Πέννη έχει πρόβλημα! Χρειάζεται τη βοήθεια του σούπερ πορτηγού! Προσ E aí? E aí E aí? 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 O que é isso? O Billy era um pouco adéqucioso e procurou uma luz para o trabalho. Eu te agradeço, eu te ajudei. Vamos lá. 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 para o bálo. Oh oh! Eu acho que a escala não é muito grande para o bálo. Cá ideia, Supertruck! Você pode esmeritar a bálo de bálo de bálo de bálo. Guiana! Olha, ele pede! O Supertruck tem um dia. É melhor estar aqui para o bálo. Estou indo atrás de bálo. E é supérto, você está semeando aqui? Não conseguiu ver a bálo? Não é muito ideia, Supertruck? E era o torre. Supertruck, olha lá! Estou indo lá. Voltou. Estou indo lá. Aguante! Supertruck! Hora para a transformação! Wow! Um super escáfos! É um super escáfos! É um super escáfos, Supertruck! Não, não, não. A bala não se sentiu para a transformação. Claro, é um super escáfos. Supertruck! O básico não se sentiu. É um super escáfos. O gás! Fomeiro! É um super escáfos. Você pode se derroto? Ah! Zyto! A bala é ação! Orei, está a bala! E aqui é o supertruck! Temos! Próximo, supertruck! Não tem ninguém queira! Cale, trabalho! Agora, vamos ver essa bála para o bála. Bem-vindo. Quisam gostar mesmo, eles vão fazer a bála? Bem-vindo. Não estou, não estou. Eles estão com frisbee agora. Mãe? 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 E aí E o Vazílis não vai ver o dê-lo para dar para cima da doura dos? Sim! É um verdadeiro christo-gênia-tico-sinajermoso. Vamos lá nos juntar. O que é isso? 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 O que é? O que está fazendo aqui? 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 É isso que não é super bom? Obrigado, Superfortigo! Mas talvez você possa ir para você, para você, para a gênero do christo-gênia-tico-dentro. Parece que os caros que não esperam algo. Oh, sim! O christo-gênia-tico-dentro não é uma amada. E no superfortego, você pode ajudar com o astério? Uma helicóptero, uma excelente ideia, superfortego! Uma helicóptero, uma excelente ideia, superfortego! Uma helicóptero, uma excelente ideia, superfortego! Eu te agradeço muito! Boa! 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 Bo Você tem que ajudar a lutar de Jesus Cristo, super fortificou. É isso aí! Super ex-cafeas! Cataplica super-portygou! Ben, faz uma vez para o super-portygou. O super-portygou vai colocar o dedo do carotinho. É, vamos lá. Encaxe, estamos prontos para o destino da cidade. Super-portygou. O dedo é muito barato. Se, por favor, para o treino Ben. Sim, vamos ver os cachorros O que é isso? 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 O que é isso?